Olá desbravador, aventureiro escoteiro, você que gosta de campar, tudo bem? Estou aqui de volta a Caatinga, ao mato, depois de mais ou menos uns 3 meses aí se você não sabe, minha princesinha nasceu, Milena, graças a Deus e aí eu estava dando apoio ali à minha esposa em casa, lógico cuidando da minha menininha e não vim ao mato por esse período mas agora já estamos de volta aí às atividades, ao mato os últimos vídeos que eu fiz foi lá em casa mesmo, dando um jeito ali para que você não fique sem vídeo, porque toda segunda, como você já sabe, tem vídeo enfim, então vamos ao vídeo de hoje o vídeo de hoje é mais uma forma de hidratação e alimentação na Caatinga o Caruá, ficou curioso? Venha comigo! pronto, então vamos lá, esse aqui é o Caruá eu já tenho vídeos com ele, mostrando como fazer corda se você não assistiu ainda, observe aqui nos cards, tá? e veja aí como fazer corda com o Caruá então veja a riqueza que é o Caruá, né? no caso aqui desse vídeo, nós vamos mostrar uma forma, uma outra utilidade do Caruá que é hidratação e alimentação então, ele tem vários espinhos aqui, né? você tem que tomar cuidado, deixa eu tirar um aqui para mostrar para você calma aí pronto aqui, ó, tá vendo? então ele vai ter essa parte branquinha aqui que funcionou como uma espécie de palmito então aqui você já pode se alimentar não tem nada na Caatinga, não achou nada, nenhum fruto nada você pode se valer do Caruá ó é até gostosinho parecido com uma batata, alguma coisa assim gostei, muito bom ó você já pode mastigar e chupar você vai ao mesmo tempo se alimentar e se hidratar, legal pronto, e outra coisa quanto a questão da hidratação com o Caruá que você pode fazer é juntar vários, né? você junta vários assim, ó e aí você vai começar a torcê-los até espremer e sair alguma coisa, né? então vamos lá lógico, não vai sair muita coisa porque, você sabe, é Caatinga, o negócio é seco mas ó só para vocês terem ideia como é mais ou menos um pouquinho que você tomar já ajuda, né? ó muito bom, água o melhor que a água do do Chique Chique, né? muito boa mesmo, hein? ó muito bacana, e aí, gostou? então está esperando o que, meu filho? se inscreva no canal, curta, compartilhe mostra seus amigos aí desbravadores mostra seu clube aí desbravador mostra seu grupo de escolteiros mostra aí os aventureiros também ok? então é isso aí valeu, um abraço fique com Deus se não é inscrito ainda no canal se inscreva curta também e aí? você conhece o pé de Chique Manga? no vídeo de hoje vou mostrar para você e essa está madura, viu? não é inscrito ainda no canal